O Conselho de Ética da Câmara arquivou o pedido de cassação do deputado André Janones por suspeita da prática de rachadinha. Foram 12 votos a favor e 5 contrários, ao parecer do deputado Guilherme Boulos, que pedia o arquivamento do caso. Um dos primeiros a discursar, o deputado Nicolas Ferreira, não mediu palavras para criticar o parlamentar mineiro. O deputado que está aqui hoje com sérias denúncias sobre corrupção, rachadinha, é o maior divulgador de mentira do Brasil. E eu sou uma das vítimas delas. Admite fake news em seus livros, dizendo que é uma estratégia de eleições. Nicolas também acusou Janones de o chamar de homofóbico e racista, mas destacou que ele não pode ser acusado de rachadinha. Podem revirar minha vida inteira, podem fazer o que quiser, você nunca vai conseguir fazer isso. O que você tem para poder dizer? Absolutamente nada, a não ser de frames de narrativas de homofóbico, fascista. Mas jamais vão me falar de rachadinha, jamais vão me falar disso. Nunca vai ver eu numa lista de corrupção. Depois do anúncio do resultado favorável André Janones, a sessão foi tomada por confusão entre deputados da base governista e da oposição. Janones tentou agredir o deputado Nicolas Ferreira. Vamos, vamos, vamos. Eu estou aqui no chão. Vamos tirar a mão de mim só as noites. É só nós dois. Tira a mão de mim. Vamos tirar a mão de mim. Bate, bate. 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 Bate, bate, bate. Bate, bate. Bate aqui, bate. Bate, 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 bate. Bom, pessoal, é isso aí. Entrevista exclusiva agora com o deputado Nicolas Ferreira. Então já amassa aquele dedão no like. Compartilha muito esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Eu assisti. Mano, pode até ter perdido porque a deputada Ayada é corrupta, né? Arquivou, mas o Nicolas acabou. Ele lavou a alma em questão do que o brasileiro queria falar. O Nicolas falou até a mais que o homem tem um QI assim extraordinário, né? Ele é brabo demais nas palavras, gente. Não tem como debater com o Nicolas Ferreira. Ele é muito bom. Vamos juntos assistir esse vídeo. Deixa o like e se ainda não é inscrito, mais uma vez, se inscreva aí no nosso canal. Ajude a gente a crescer aqui na plataforma, beleza? Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste. Muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos os espectadores aí da Oeste. É um prazer estar aqui novamente. Deputado, eu gostaria que o senhor relatasse para a gente como é que começou essa confusão. Nós exibimos ali um trecho desse vídeo, dessa discussão entre o senhor e também o deputado André Janones. Como é que começou aí essa confusão? Olha, eu confesso que todos os anos estavam extremamente exaltados desde o começo da comissão. Até mesmo porque havia a possibilidade, como se comprovou, de uma pessoa que tem um áudio dizendo que havia rachadinha em seu gabinete. Depois ele diz ainda que essa rachadinha era voluntária e simplesmente poderia ser liberto dessa cassação e que de fato foi o que aconteceu. E quando saiu o resultado, inclusive vergonhoso, peço para que a população brasileira, principalmente você que está vendo, veja como o seu deputado votou. E nisso as pessoas, obviamente, os deputados, começaram a externar sua indignação. O deputado André Janones começou a proferir diversas palavras ofensivas a mim, a minha família, aos outros deputados que estavam ali e ele me chamou para poder brigar fora da Câmara, que geralmente é o argumento que uma pessoa se utiliza quando exaure a racionalidade. Então, isso acabou tomando proporções, até mesmo porque eu não sou nenhum robô, eu também defendo também a minha dignidade, acredito que um homem deva fazer isso. E naquele momento ele continuou proferindo palavras. E um ponto interessante, né? O Janones, que muitas das vezes diz defender as minorias, um cara democrático, tolerante, a hora que ele vai xingar um outro, ofender um outro, ele chama de viado, boiola. Ou seja, basicamente o momento que ele vai ofender uma outra pessoa são com essas palavras. Então, é incoerente desde a raiz, até dos pés dele, até os cabelos de fato da sua cabeça. E foi assim que procedeu toda essa confusão, um dia lamentável aqui para esse congresso, de uma pessoa reconfessa de achadinha ser liberta, simplesmente porque fez, com certeza, negociações no bastidores para que tenha sido livrada da sua cassação. Realmente uma pessoa que se gaba de mentir, uma pessoa que, inclusive, durante as eleições de 2022, fez diversas fake news, não somente comigo, mas também com o Eduardo Bolsonaro, presidente Bolsonaro, dizendo que ele ia cortar Bolsa Família, de que ele ia acabar com o 13º, de que o Bolsonaro era pedófilo, tá? Ele utilizou de um vídeo, né? Como eu disse no vídeo, para quem viu aí, ele se utilizou de uma imagem de um ator polô gay que ele seguia e depois parou de seguir para dizer que era eu e absolutamente nada aconteceu com as fake news desse cara. Então, realmente uma pessoa intragável, que tem péssimo relacionamento aqui dentro do congresso, mas, mais uma vez, hoje a injustiça do nosso país mostra que está tudo liberado aqui nessa casa, né? Já teve tapa na cara de congressista, como aconteceu aqui do Coacuá, do PT, com o Messias Donato. Então, assim, de fato, a única pessoa que pode literalmente se ferrar nesse país aqui é quem é honesto, que a gente está vendo, né? Como, por exemplo, Bolsonaro, né? O Bolsonaro já revirou a vida dele, inclusive o Boulos, né? Que disse que a vida inteira tentou associar a família Bolsonaro à Rachadinha, hoje fez um relatório em prol da liberação, né? Livrando aí o deputado Janones da acusação de Rachadinha. Ou seja, de fato, eu confesso para vocês, foi um dia triste aqui para o nosso congresso, para o nosso Brasil. Deputado, eu vou incluir meus colegas aqui nessa entrevista. Quero registrar que mais de 84.500 telas acompanham essa entrevista neste momento, Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Não é fácil lidar com um bandoleiro de redes sociais, e aí não sou eu nem o senhor quem está afirmando. Ele é, confesso, ele pratica fake news. Agora, a pergunta que fica é, não chama a atenção o relatório ter partido de um deputado que quer ser prefeito da maior cidade do Brasil, livrar um sujeito de rachadinhas? Confesso de fake news? Olha, o Boulos, ele, assim, está de parabéns. Praticamente toda semana ele toma uma atitude para poder enterrar a sua candidatura. Hoje, mais uma delas, acredito que é uma das mais fortes. Afinal de contas, é uma pessoa, como eu disse aqui, que sempre se colocou ali uma veste de democracia, de transparência, de contra rachadinha. Ficou tentando, como eu disse anteriormente, que diversas vezes atrelar a isso. A família Bolsonaro fez diversos posts contra rachadinha, que pessoas que cometem isso devem ser presas, e fez um relatório para poder livrar um réu confesso, que é o Janones, de rachadinha. Ou seja, São Paulo não merece isso, de fato. Eu espero que nós tenhamos opções em São Paulo para que a gente consiga se livrar dessa pessoa intragável, incompetente, mentirosa e que não tem nada a acrescentar para São Paulo, como é o caso do deputado Guilherme Bolso. Deputado, a pergunta agora é de Carlo Cauti. Deputado, muito boa tarde. Eu queria lhe perguntar, dos 12 deputados federais da Comissão de Ética que votaram para livrar Janones da acusação de rachadinha, mesmo se temos um áudio, mesmo se temos provas contundentes, etc. O que me surpreendeu não foram os votos do PSOL, do PT ou de outros partidos de esquerda, mas de partidos como o PP, como os republicanos, e até o deputado do PL votou a favor do Janones. O que aconteceu que essas pessoas, esses deputados, votaram para algo tão absurdo e tão inaceitável para a maioria da população brasileira? Olha, eu confesso para vocês que eu não sei qual foi a negociação para poder simplesmente, muitas das vezes, jogar uma carreira política no lixo. Porque eu confesso para os senhores, não há negociação quando se trata de você fazer o certo. Inclusive, o deputado do PL, do Maranhão, conversei com o nosso líder, Altineu, e ele será expulso do PL. Não espero menos do que isso. Afinal de contas, este cara, o Janones, ele foi não o mais decisivo, porque eu também não quero levar a irrelevância dele aqui, mas ele foi uma pessoa que fez um trabalho contra o nosso candidato a presidente, o candidato do PL. Então, eu não estou aqui simplesmente fazendo uma defesa a mim ou a outros deputados que sofreram com as fake news dele, não. Era o Brasil que está em jogo. Esse cara ajudou a eleger o Lula, que tem destruído o nosso país, e não somente colocaram um cara péssimo lá, mas tiraram um cara excelente para o Brasil, que era o Bolsonaro. Então, um deputado do PL que faz isso realmente é vergonhoso. É vergonhoso. E as pessoas precisam compreender que precisa ser feito um processo de depuração. Inclusive, dentro do próprio PL. E acredito que é isso que nós vamos fazer nesses próximos anos, principalmente nas eleições de 2026. Graças a Deus, tem diversos deputados aqui. Não vou citar nominalmente, porque realmente são vários, mas que têm sido fiéis às pautas, fiéis à oposição contra o Lula. E muitas das vezes, os nossos eleitores ficam assim, como se isso fosse uma praxe normal. E tranquilos com o voto, por exemplo, de todos nós contra o Lula. Mas não é o caso de outros eleitores, de deputados do PL, que estão dentro do PL, que estão manchando a imagem desse partido que tem à frente o nosso presidente Bolsonaro. Então, eu confesso também, fiquei surpreso. Não tanto, porque já vi aqui em outras vezes, deputados do PL também votarem juntamente com o governo. Mas é mais um alerta para a população de que o seu voto realmente importa muito. Que se a gente, de fato, quer mudar algo aqui nesse Congresso, a gente precisa dar mais valor ao nosso voto, porque gera consequências absurdas. Como, por exemplo, hoje, livrar aí o couro de um réu confesso de rachadinho. Deputado, antes de passar aqui a palavra para o Adalberto Pioto, eu vou só pedir licença aqui para ler o nome dos 12 deputados que votaram aí pelo arquivamento. Muita gente pedindo, perguntando aqui no nosso chat. Vamos lá, então. Albuquerque, do Republicanos. Ana Paula Lima, do PT. Guilherme Boulos, PSOL. Jaque Rocha, PT. Gilmar Tato, PT. João Leão, PP. Júlio Arco Verde, PP. Júnior Lourenço, do PL. Márcio Marinho, Republicanos. Paulo Magalhães, PSD. Ricardo Maia, MDB. E Sidney Leite, do PSD. Então, esses são os 12 que votaram a favor. Parece que a chave no pátio do presídio, para ver se está todo mundo pronto para ir para a cela. Diga lá, Pioto. Deputado, boa noite. Obrigado por nos atender mais uma vez aqui. O Conselho de Ética perde, portanto, a sua importância, quando se vê um caso como esse, de notórias evidências em relação à rachadinha, de confissão do próprio investigado nesse caso, que agora foi absolvido com esse arquivamento. Para que vai servir, na sua opinião, então? Eu me pergunto, na condição de cidadão, imagino que outros estejam fazendo a mesma pergunta, o Conselho de Ética da Câmara, deputado. É, Pioto, basicamente, o Conselho de Ética da Câmara é um reflexo do que está acontecendo praticamente em todas as instâncias de poder aqui no nosso país. O SCF já não há mais conhecimento jurídico. Você tem um relacionamento jurídico. Eles não estão preocupados com a Constituição, com o mérito. O Alexandre de Moraes, se ele pegar o livro, que inclusive eu estudei o livro dele durante meus cinco anos na PUC, sobre constitucionalidade, pode rasgar. Realmente é uma vergonha. Quando você olha para as definições que são feitas políticas, já não há mais um compromisso com a verdade, um compromisso com a honestidade, um compromisso com a Constituição. O que acontece aqui, que me entristece, muitas vezes me deixa desanimado, é de que nós lutamos, 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 para, no fim das contas, algumas poucas pessoas que têm relacionamentos e amizades definiram o futuro de um país inteiro. Já foi, por exemplo, decidido aqui nessa casa que aborto não vai ter aqui no nosso país. Já foi decidido aqui nessa casa que droga não vai ter aqui no nosso país. O que o SCF faz na canetada, ignora o poder representativo das pessoas. Os ministros do SCF, nenhum, tem nenhum voto de ninguém nesse Brasil. Simplesmente indicação. O Lula, na campanha, falou que não colocaria amigos no SCF. Ele literalmente colocou o seu advogado e o seu amigo, desde 19 anos de idade. Ou seja, o Conselho de Ética nada mais é do que um reflexo do que acontece em outras instâncias no nosso país. Seja em menores instâncias e até na nossa Suprema Corte. Ora, nós tivemos agora aí os irmãos Wesley e... Wesley e... Wesley e... Joesley Batista, no Planalto, junto com o Lula, você teve o José de Seu três vezes condenado e três vezes solto pelo SCF. O José de Seu que, de fato, foi o mentor do maior escândalo de corrupção do nosso país e do mundo, discursando aqui no Senado sobre democracia. Hoje, o que aconteceu, infelizmente, é só mais um reflexo, é uma cadeia do que está acontecendo no nosso país. Eu repito aqui, dei uma entrevista ontem para o Epoch Times e quero repetir aqui, a mudança do nosso Brasil ocorrerá e terá efeito colateral. Se alguém quiser mudar esse nosso país, esquece. querer mudar simplesmente, sabe, digamos assim, no modelo que é hoje, numa falsa democracia. Nós temos homens frouxos, covardes, corruptos, em posições de poder aqui no nosso país, principalmente no Congresso, principalmente no Poder Executivo e principalmente no Poder Judiciário. Envergonham qualquer um. Esses dias mesmo, o ministro Alexandre de Moraes zombou do deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que um cabo e soldado não tomou o STF, mas que o STF prendeu os golpistas e Eduardo Bolsonaro fez uma resposta muito boa de que, opa, quem na verdade é que está preso? Na verdade, são vocês, porque ele pode andar em qualquer lugar do país e é ovacionado, enquanto o ministro Alexandre de Moraes não tem a condição de andar no meio da Avenida Paulista ou passar lá na Feira Ripe de Belo Horizonte. Por quê? porque é uma vergonha para o nosso país. E aquilo que eu peço aqui, não somente como deputado, mas como ser humano, é de que deputados não percam a sua essência e coragem de falar a verdade. Ontem, Piotr, eu dei um discurso aqui assim, franco e sincero de um desabafo de três anos e pouco de vereador e deputado que eu tenho e tem sido desgastante. Jamais penso em desistir, mas é desgastante, porque no fim das contas você vê as mesmas pessoas, os mesmos covardes tomando conta da destinação de um país maravilhoso que é o nosso país. Então, mantenho aqui minha posição mais uma vez de termos coragem porque ela é a mãe de todas as virtudes, mas peço para que vocês valorizem isso, nos fortaleçam e eu já tenho recebido isso e agradeço muito a todos vocês que deixam um estamos aí com você, Nicolas, e com os outros deputados de direita porque a guerra realmente não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, mas graças a Deus temos pessoas dispostas a lutar por essa guerra aí. Deixa eu ressaltar aqui que são mais de 92 mil telas nesse momento acompanhando o S sem filtro, além das rádios, web rádios e TVs que também transmitem o programa e antes de passar para o Augusto, vale só lembrar que o deputado André Janone se livrou da cassação na Câmara e no caso das rachadinhas, mas ainda responde aí ao inquérito no Supremo Tribunal Federal. Diga, Augusto. Deputado, é um prazer voltar a falar com você, parabéns pelo desempenho e eu queria perguntar se você não ficou mais animado com as derrotas sofridas pelo governo na semana passada naquelas várias, graças àquelas várias deliberações do 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 Congresso, né, que impediram o avanço aí do primitivismo. E a outra coisa é o seguinte, agora é a sugestão, quando o Boulos, quando o Janones falava de desafiar de novo para um, para conversa a dois, você propõe a ele uma conversa sobre conhecimentos gerais relativos a presidentes da República e aí pergunta para ele se ele já decorou o nome do presidente da Argentina. Augusto, acatarei a tua sugestão, inclusive esse inepto do Janones e tão hipócrita que, Augusto, eu quero lembrar que aos senhores isso aí é conhecimento notório de todo mundo, até pouco tempo Janones estava descendo a lenha no governo Lula, estava falando que o governo Lula era corrupto, que ele não tinha rabo preso com ninguém, ele inclusive cresceu nessa narrativa e agora obviamente tentou primeiro ser ministro da SECOM, não conseguiu, tentou ser secretário, também não conseguiu, tentou ser presidente da CCJ, não conseguiu, basicamente eu acredito que o Lula paga com amor, né Augusto? Ele não paga colocando em cargos ele paga com amor, então hoje à noite deve ter amor sendo pago porque ele não é nada no governo Lula e continua sendo incrível defensor do governo, isso só pode ser um amor à mentira, então, respondendo a tua pergunta, as vitórias que nós tivemos semana passada são importantíssimas, um trabalho de fato em conjunto, quero ressaltar aqui, tanto Detone quanto Felipe Barros, Eduardo Bolsonaro, Polon, Lupion, diversas pessoas que estão envolvidas nas vitórias da semana passada, mas, e não para desanimar, mas eu digo que eu sou muito cético quanto vitórias, eu acredito que nós temos um longo caminho a ser percorrido, há diversos problemas acontecendo hoje no nosso país, recorde de queimadas, greve de professores, inflação, aumento do produto de gás, nós temos assim diversos problemas que afetam diretamente a vida do povo brasileiro e a gente precisa remar, continuar remando, resistir e persistir, mas é claro, quando dá para comemorar, a gente comemora, mas sabendo quem nós estamos lutando, não dá para comemorar muito, uma certeza eu tenho, o mal não prevalece para sempre. Deputado, nosso tempo está acabando, mas dá tempo. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, infelizmente, o maladiçoado lá foi absorvido, absorvido, foi arquivado, o processo contra ele, mesmo com todas as provas, com áudios, com denúncia, com ele constrangendo, o áudio dele constrangendo, assessores, mesmo assim, conseguiu se livrar. Cara, é um absurdo o que a gente vê acontecendo nesse país. Infelizmente, é o Brasil que nós temos, o cara acusou, inventou tanto de coisa do Bolsonaro, igual o Nicolas estava falando aí, falou que o Bolsonaro iria cortar o Bolsa Família, ia tirar a aposentadoria, ia tirar o BES, ele inventou um monte de coisa, ele inventou um monte de coisa, e ainda ele falava que era estratégia, e ele ainda contou como que era a estratégia dele, porque teve algumas pessoas que conseguiu entrar no grupo dele lá, no Telegram, eu acho, e conseguiu pegar alguns vídeos, alguns áudios dele lá, ele falando que a estratégia é simples, é só você não falar que foi você que deu a informação, né? Me mandaram uma informação aqui agora, era assim que ele falava, acabei de receber uma informação de uma fonte direta do tal lugar, fonte segura, me disse que o plano de tal vai tirar aí o décimo terceiro, acabei de receber uma informação agora de pessoas próximas ao ex-presidente Bolsonaro, ele falava desse jeito, próximas a ele, falou que ele não gosta de mulheres, não gosta de negros, etc, ele vivia lascando essas mensagens aí, e o que que essas pessoas que estavam no grupo, essas pessoas disparavam isso em grupos de canhotos, né? Mas como eu vi também o Nicolas falando lá no lá no plenário, né? Ele falou, você pode escapar desse julgamento aqui, você pode escapar aqui na Terra, você pode escapar de tudo, mas existe uma tal lei aí que um tem como, uma tal lei aí que ela é ela é federal, a lei da semeadura, meu irmão, essa aí não dá para o cara escapar, plantou abacaxi, meu irmão, vai ter que furar as canelas para colher, as canelas à mão, sem luvas, sem butina, tá? Não tem como colher moranguinho e nem uva, a dura realidade para todos nós, não é só para ele, né? é para todos nós, porque nós também não somos santinhos, não, plantamos algumas coisas ruins, não que chegue a esse nível aí, né? A esse nível de crueldade, de maldade que esse cidadão faz, mas a gente faz algumas plantações aí, que às vezes desagrada o criador, às vezes não, a gente faz muito, mas essa esse cidadão aí vai colher, não só ele, como o careca também, né? O barbudinho, em algum momento a colheita chega, não tem como a gente fugir dessa lei aí, né? Em algum momento a gente vai ver ou não, não sabemos, o ruim é isso, mas haverá um dia que todos aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Alfinetada de Pablo Marçal, Henricado Nunes, empresário e oferecedor digital, Pablo Marçal utilizou as redes sociais para alfinetar o prefeito de São Paulo. Vídeo, Jorge Seif defende taxação das bolsinhas aos berros no plenário do Senado Federal. Para ele não faz falta, né? Ganha quantos milhão e quantos mil. Fotógrafo consegue captar a conversa entre Moro e sua esposa após se tornar réu por calúnia. Uma brincadeira, na verdade, né? Para ser calúnia tinha que ter alguma coisa mais séria, né? O cara estava brincando ali, então quer dizer que você não pode conversar sobre os... Vem umas palavras aqui que aí a gente tem que engasgar, né? As palavras que vêm aqui. É complicado sobre os caras da toga lá, você não pode falar mal dos caras, meu irmão, você falar mal dos caras, processado em como é que é a palavra aqui, conversa após se tornar réu, você pode se tornar réu só de falar mal dos caras de toga. E a PTlandia acha isso aí lindo, né? Olha o nojo que me dá dessa... Deixa eu encerrar o vídeo por aqui para não falar besteira.